O torcedor do Santos se manifesta, o torcedor do Santos tenta empurrar o peixe aí pra cima do dragão, mas é o dragão quem chega e chega bem, é a chance do gol, a bola batida na trave, voltou no Josiel, bateu cruzando, gol! O do Atlético Goianiense, Josiel, camisa 99, na jogada do Robson, driblou, bateu na trave, depois a saída do Rafael, o rebote ficou com Josiel, e ele mandou pra rede, 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Santos, O Atlético larga na frente, na Vila Belmiro, sem revenda aí o chute, já praticamente sem goleiro, o Rafael tentando chegar, bola dentro da área, Robson recuou, chute de primeira no canto, gol! Gol! O do Atlético, o William, camisa número 20, depois o passe do Robson, o William pegou de primeira, mandou no cantinho, muita gente na frente do Rafael, comemora o William, De qualquer maneira, achei falha do Rafael, que tinha que ter ido na bola, parece ter feito ali um golpe de vista, e a bola foi no cantinho, o Atlético faz 2 a 0 para cima do Santos! Agora tem a falta o Santos, o Santos em dificuldade na Vila, levantamento para a área, o toque de cabeça! O do Santos, Edu Dracena, camisa número 2, cobrança de falta do Neymar, Edu Dracena subiu, estava livre, livre! Tocou de cabeça, apareceu posição legal, subiu Dracena, e diminui! 2 para o Atlético, 1 para o Santos, o gol, todo momento é importante que saia o gol, não tem momento para sair o gol, mas esse momento é bom demais, Raul! Vai insistir o time do Santos, Marcel, fez o toque para o Mattson, ameaçou até bater para o gol, cortou, soltou a bomba! 1 para o Mattson, o Mattson, bateu no cantinho, Márcio, essa aí ele não conseguiu pegar! O toque do Marcel, o Mattson dominou na frente do Thiago Feltri, parou, cortou para dentro o Willian, e bateu no cantinho! Mattson, camisa número 15, empata a partida na Vila Belmiro! Ganhou bem a jogada o Marcel, pode fazer o cruzamento, jogou por baixo ali, falhou o zagueiro, a bola arrumada, a chance do gol, olha o Patrick! GOOOOOOOL! O do Santos! Alan Patrick, camisa 16, é a virada do Santos! O zagueiro falhou, o Daniel Marques, a bola ajeitada, Alan Patrick, estava livre, livre, tocou para o fundo do gol! Virada do Santos na Vila, 3 para o Santos, 2 para o Atlético Goianiense! Roberto Brum, faz o passe, o domínio do Neymar, tenta abaixar a bola para o gramado, controlou, o zagueiro na marcação! É! E a torcida pede pênalti, o pênalti está marcado! É, não disse é, porque já era! Vai para a cobrança do pênalti, Marcel, pé na direita! GOOOOOOOL! O do Santos! Marcel, camisa 17! Que cobrança do pênalti! No alto, essa bola indefensável! Aumenta para o Santos! Marcel, camisa 17! Faz 4 para o Santos, 2 para o Atlético Goianiense! Aumenta para o Santos, 2 para o Atlético Goianiense! Aumenta para o Atlético Goianiense! Aumenta para o Atlético Goianiense!